A irmandade está fora de controle, literalmente fora de controle. Nesse exato momento, isso aqui, não sei como, mas é minha casa. Tem três trollagens nela, tá cheia de folha, como vocês podem ver, mudaram a espécie do meu coelho, que era um coelho dourado, virou um coelho mesclado, manchado. E a minha casa, que era do Rocky, tá toda rosa. Se não bastasse, alguém também encheu ela de teia, e isso não tava aqui antes. A única parte boa é que eu ganhei uma cabra de presente. Mas isso significa que, nesse exato momento, a minha casa tem quatro trollagens diferentes. De quatro pessoas diferentes. A irmandade está louca. E hoje, eu vou me vingar. Eu vou tirar todas as trollagens, e vou trollar todo mundo que fez isso. Então, se você quer ver como vai ser isso, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o gostei, e assista o vídeo até o final pra ver tudo, fechou? Tá bom, seguinte, eu tava dando uma olhada em todas as trollagens, e dando uma boa analisada. O mano Pedro, que está ali, ó, ele tá em live, né? Eu pedi pra ele perguntar na live, e ver com o pessoal quem que espalhou as teias na minha casa. Pelo que estão falando, todo mundo estava falando que foi a Nogal que espalhou essas teias. A cabra é um presente, eu acredito, parece uma coisa boa. Mas as teias é meio que trollagem. Então, temos aqui quatro pessoas pra eu fazer uma vingança, meu Deus do céu. E tem um sorriso ali. Desde quando tem um sorriso ali? É, tem literalmente um sorriso aqui. Então tá, né? Ah, verdade, né? De qualquer forma, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês antes. Eu fiz uma reforma aqui na Vila Várzea. Não sei se vocês se lembram, mas logo ali, está o foguete que eu fiz pra simbolizar o início do nosso projeto lá no The End, né? E antes, a montanha era literalmente uma montanha cortada, uma montanha reta, né? Eu dei uma suavizada aqui na montanha. Não foi muita coisa, eu fiz tudo de neve, mas, ó, tá um pouco mais natural, né? Tem um cavalo ali e um zumbi. Eu achei bem legal. Só que agora, antes de começar qualquer coisa, como nos últimos vídeos eu acabei doando a minha armadura pra Sam, eu tô sem armadura e minha Lightra tá quebrando. Vamos na nossa farm de XP tunadaça, só pra gente poder pegar um pouquinho de XP pra reparar nossa Lightra, e também aproveitar e encantar nossos itens. Ó, peguei uns lápis lazuli aqui do nosso amigo Apu, e vamos lá pro The End. Tadinha da minha casa. Nossa, parando pra pensar aqui, né? Tomara que a Sam, quando ela trollou a minha casa, trocando a espécie do coelho, que ela tenha deixado os blocos pra poder voltar a ser um coelho dourado, né? Se bem que eu peguei a mais quando eu fiz a casa, então não vai ter problema. E é um bloco até que fácil de conseguir. Ô, que saudade desse End, mano. Ficou tão bonitinho, né? Tá bom, então agora basicamente é só a gente farmar XP. Ih, minha XP não tá aparecendo, tá bugada. Vou ter que relogar no servidor, pera aí. Ah, entendi, minha XP tava aparecendo. Só que como eu tava matando os Enderman, toda XP tava reparando o meu Lightra, é por isso que eu tava com zero níveis. Tá, agora é só pegar nível suficiente pra reparar tudo e vai dar de boas. Aí, boa, tamo nível 30. Vamos encantar a nossa primeira parte da armadura. Eu não preciso de encantamentos tunados, só pra eu poder sobreviver basicamente mesmo aqui no Irmandade. Porque querendo ou não, voar de Lightra é uma coisa muito arriscada. Então a chance de eu morrer voando de Lightra é tipo gigantesca. Toda hora dá alguma coisa errada. É, ó, durabilidade 3 e passos profundos 3 tá ótimo. Agora eu só tenho que ir lá nos aldeões do Delete, ó, por isso que ele tá online, pegar uma proteção e basicamente um peso pena e tá ótimo. Tô aqui na casa dele. Vamos descer aqui e torcer pra que ele esteja aqui, né? Delete, você tá aí, Delete? Delete? Ih, ele não tá aqui não, gente. Deu uns gritos aqui, vocês ouviram, né? Pera aí, vou mandar mensagem pra ele pra ver se eu acho o menino, gente. Gente, achei aqui o Delete, ele tá na Ilha dos Skywars, é um projeto que ele tá fazendo. Só que ele tá ausente. Vamos dar um tapinha pra ver se ele responde. Ô, Delete! Ih, gente, o cara não responde não. Bom, eu fiz esse buraco aqui pra quando ele voltar, se ele andar pra frente, ele cair, mas eu vou ter que fazer essa troca com o Aldeão eu mesmo. É uma pena, porque querendo ou não, como os Aldeões são do Delete, pra ele fica muito mais barato do que pra mim. Pra mim, tipo, vai ficar... Eu vou gastar uns dois packs de esmeralda pra fazer essas trocas, enquanto ele podia fazer alguma coisa barata. Pra pagar um pouco dos itens que eu pego, traço S. Ah, a Sam me pagou por ficar me roubando às vezes. Legal. Diamante nunca é demais, querendo ou não. Ah, eu tenho as esmeraldas. Que de boa, então. Tá, vamos pegar esses livritos aqui, bonitão da estante. Agora a gente vem aqui e compra um proteção 4 e um peso pena 4. Tem bigorna aqui? Prontinho. Será que dá pra comprar remendo? Remendo. Ó, deu pra comprar 3 remendos. Galera, a bigorna quebrou, vamos embora. É pra eu ter uma bigorna na minha farm de ferro, vamos ver aqui. É? Tudo tem remendo. Prontinho. Agora a gente vem aqui na Vila Várzea e vamos começar a remover as trolagens. Pra depois me vingar. Eu acho que eu vou começar com essa trolagem do House das Folhas, acho que vai ser uma bem legal. Então vamos só pegar umas tesouras. E pronto, ó. Peguei 6 tesouras, eu acho que vai ser a continha perfeita pra tirar todas essas folhas aqui. E pra ficar melhor ainda, eu chamei uma pessoa que foi comigo viajar, meu amigo, irmã Dizer. Apu! Ah, não, LG. O que? Você não foi viajar com Apu? Você não foi viajar com Apu, então? Eu tô mentindo? Não, você tá me confundindo com Apu, ou seu ordinário? Ah, desculpa, é que os dois parecem velhos. Eu vou falar pra eles o que você fez. O que eu fiz? Galera, eu tava na piscina, o LG me afogou, mano. Não, não, não. Tem histórias provando que eu tentei, você tava se afogando, eu tentei salvar. Gente, vamos imitar a cena, vem cá. Vem cá, vamos imitar a cena, vamos imitar a cena. Ó, gente, foi assim, ó. Eu tava boiando assim, nossa, ele tava boiando assim, com os braços por cima, tipo, socorro, socorro. Eu falei, vou salvar o Delete, né? Eu pulei, só que daí quando eu pulei, eu pulei por cima dele, assim, ó. Só que depois eu salvei ele, eu erguei ele, ó, bem assim. Não, aqui, não foi sair nada, não, eu tava lá boiando, tentando perder a respiração, você chegou lá me afundando, sabe? Vai ter volta, hein? Delete, eu passei protetor solar em você, todas essas folhas aqui da minha casa que o Hearth colocou enquanto eu tava viajando, acredita? Foi o Hearth? Foi o Hearth? Lazarentinho, cara. Não, o Hearth é um cara complicado. Então, eu tô aqui pra isso hoje, eu vou tirar todas essas trollagens e vão me fingar. Na minha casa, tem exatas quatro trollagens, Delete. Caraca. É, porque eu, porque eu tenho que tirar tudo, mó trama. Não, eu vou tirar também, é só pra alguém me ajudar. Oh, meu Deus, vamos lá. Tá bom, deixa eu até botar pra gravar aqui no replay mod e bora remover todas essas trambiqueiras aqui, Delete. E, ó, acabou. Ficou um pouquinho melhor, né, Delete? Como você pode ver, na real, tá faltando uma só. Meu Deus. Nossa, ele já é pior que eu nem lembrava como que era debaixo das folhas, eu tava achando que era aquele coelho lá, tá ligado, dourado? Então, era o coelho dourado, né? Aí, entra outra trollagem que fizeram, né? Que foi a Sam, que ela deixou ele, o coelho manchado com o lacinho. Coelho manchado? Isso aí tá mais pra coelho. Não, não, é por causa que, ó, tem umas manchas aqui, ó, na orelha e aqui, daí é o coelho manchado, ó. É o coelho rosado. Coelho rosado? É o coelho rosado, então. Então, e minha casa por dentro era toda preta do rock. E o Knight deixou ela assim. E alguém ainda por cima, que estão falando que foi a Nogal, espalhou várias teias e uma cabra. A cabra foi de presente, mas espalhou várias teias. Então, são quatro trollagens dentro da minha casa em um minúsculo tempo, cara. Na minha casa também tava cheio de teia, eu achei que era o House, eu achei que era tudo a minha pessoa, na verdade. Não, não, todo mundo, o servidor tá na mágade. Daí, hoje eu tô tirando tudo e me vingando, a Nogal colocou as teias. Então, eu não tenho certeza absoluta, foi o seguinte, o Pedro que estava bem aqui e ele tava em live, tá ligado? E daí eu conversei com ele e o pessoal da live, todo mundo tava spamando o nome da Nogal. Então, eu vou confiar no povo, tá ligado? Mano, foi a Nogal, LG, se quiser inclusive fazer uma controlagem com a Nogal aí, me chama que eu quero participar. Beleza, mano, então mais tarde eu te chamo, tá bom? Beleza, combinado, LG. Na real, a gente perdeu algumas folhas ainda, vocês acreditam? No caso que sumiu, porque ficou muito tempo no chão, mas tá tudo bem. Eu coloquei elas aqui numa shulker box, não chegou a lotar, porém, House, você não colocou um montão de folha na minha casa? Eu vou colocar um montão de folha na sua casa, House. Então, a gente vai simplesmente vir aqui na casa do nosso amigo House, que lotou nossa casa de folha e vamos devolver na mesma moeda. Aí sim, aí sim, ó, ó, ó. Eu acho que o meu plano vai ser cobrir certinho a casa dele com folha em tudo aqui nas bordas. Mas eu acho que vai ficar muito da hora e vai ficar mais legal do que se eu cobrir, tipo, de qualquer jeito, tá ligado? Eu quero fazer, tipo, um contorno exato do Enderman dele aqui de folha. Tomara que as folhas dê pra isso, né? Mano, olha que da hora isso. Ó, e pior que tá ficando legal, né? Até que eu tô gostando, pra ser bem sincera. Tipo, tá ficando, avisa os braços aqui por enquanto, começo do baú. Eu vou fazer tudo que der até acabar as folhas. Eu acho que vai ficar muito legal, sinceramente. Ó, peguei todas as folhas e é pra funcionar, eu acredito. Enfim, deixa eu terminar de colocar isso aqui, né? E tá lá, terminamos bonito. Olha que legal que ficou. A parte boa é que se o House gostava tanto assim de folha, folha não faltarás na vida dele, né? Agora, a próxima trollagem da lista vai ser a da Nogal. Ela espalhou várias teias na minha casa, sei lá o porquê. Ela me deu uma cabra. A cabra, eu vou aceitar esse presente porque é legal ter um presente, eu gosto. Mas as teias, eu vou devolver pra ela só pelo meme. Ah, e foi ela que colocou galinha aqui. Vou dar umas galinha pra ela também. Eu fui na casa do meu amigo Elker, porque uns vídeos atrás ele havia pegou algumas teias pra fazer uma trollagem. Então eu peguei algumas teias e alguns ovos pra gente colocar na casa da Nogal. Vai ser um presente muito maneiro. Bom, o local que eu acredito que ela usa muito é a sala de baú dela. E outro, que querendo ou não, é a entrada que ela usa pra entrar na casa dela. Mas isso eu acho que eu não precisava explicar, né? Era meio óbvio. E eu vou deixar um aviso prévio aqui. É, acho que tá bom. Ah, faltou as galinhas, não é verdade. Ah, tem que ter um basinho de galinha, né? Bom, eu acho que essa quantia tá ótima. Aí sim, Nogal, agora ficou maneira. Vamos pro próximo. Bom, já foi duas trollagens, agora é a terceira. O coelho manchado. Na realidade, eu não tenho certeza. Toda hora eu tô chamando de coelho manchado, mas eu pensei aqui, será que é malhado em vez de manchado? Eu não sei qual que é o certo pra quando é de duas cores. Vocês que tem cachorro e gato vão saber melhor, então comenta aí. Enfim, a Sam transformou meu coelho dourado nesse coelho branco com pintas pretas e fez um lacinho nele. Pelo menos, os blocos estão aqui atrás. Eu tinha um jacaré aqui, dá até pra eu arrumar o meu coelho até que meio fácil. Então, já que não é uma coisa tão difícil de trocar, vamos arrumar ela fazendo mais ou menos assim. Ó, ficou um pouquinho melhor até pra ser sincero, só que tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu não consigo saber o que que é. Ah, tá, 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 já sei o que é. Karma, Karma. Começou até a chover. Olha, gente, é o coelho laçado, não é o coelho dourado não, esse aqui é o coelho laçado. Vamos transformar ele em coelho dourado de volta e aos poucos a gente tá chegando lá. Tá, tá bem melhor, coelho dourado. O problema é que eu ia trolar a casa de crocodilo da Sam, mas ela não tem mais. E a outra casa que ela tem, já tem uma trollagem que é um zumbi assustador, tá. Então, pra trollar a Sam, eu tenho uma ideia incrível. Vocês tão vendo ali que o Elcor fez uma lojinha nova? Essa aqui é uma lojinha no qual o Elcor vende mini-eus. É que nem aquele mini-apu, aquele mini-pedrugs, etc, que vocês viram pelo mapa. Cada mini-eu custa 5 dílmas. Eu vou pegar 5, 5 vezes 5 é 25. Aqui, ó, mini-mini, ali, Jujota, espalhado em tudo que for da Sam. Eu pego 5, coloco no baú e eu tenho que pagar 25 diamantes. Tem algum baú do fim aqui fora? Pronto. Peguei um endor-chat e uma cama que tava faltando, então agora sempre eu botei esse tipo de item no meu inventário. 25 diamantes e paga o arquinho. Agora, só falta a gente se vingar de uma única trollagem que foi a trollagem que me deixou de ser uma pessoa do rock. A trollagem do menino que tem uma tocha gigante, a tocha olímpica. O Knight transformou toda a minha casa que era do rock em uma casa rosa. Vou me vingar disso também. Ele trocou até minhas armaduras. Bom, deixa eu ver se ele pelo menos deixou meus blocos aqui, né? Ah, ele deixou tudo aqui. Tá, vai dar um certo trabalho arrumar isso aqui tudo. Ele tá ferrado, Knight. Pode anotar. Ele trocou uns detalhes muito mínimos que, sei lá, desnecessário. Tá, vai dar um trabalho meio chato, né? Peraí, peraí. Tá, essa trollagem foi a que mais demorou e deu trabalho pra arrumar. A nossa casa está inteira como era antigamente. Pelo menos o povo deixa os itens do local quando faz a trollagem, né? Mas que essa que deu trabalho, deu. Bom, as galinhas haviam sido coisas da Nogal, então eu já tirei também. Agora, só no sexta, visitar o nosso grande amigo Torres e fazer alguma coisa a respeito. E eu tenho uma ideia perfeita do que fazer com ele. Eu vou ter que buscar um pouquinho de concreto rosa e eu vou simplesmente dropar eles aqui no caldeirão. Com isso, eu pego aqui em cima de novo e já virou tudo concreto. Vou fazer esse processinho rápido também com o resto que a gente tem aqui. Aí, ó, facinho. Agora a gente vai até a torrinha do Night, assim, ó. Beleza, ele tem a torre dele aqui muito bela e bonita e como vocês podem ver, ele tem muitas coisas que ele gosta, como essa cor amarela, alguns guardas de segurança e também tem a cor preta, bem presente, né? Eu acho que uma cor que ia ficar muito bom ia ser um rosa no local desse amarelo, né? Vou tentar estar com a Menderpeula lá em cima, será que vai? Foi, foi. E foi uma boa ainda. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é trocar toda essa torre dele aqui a parte amarela por rosa. Vai ficar incrível, ele vai amar. Tá bom, estamos começando. Aqui é bloco, ver que eram esses dois pilares aqui e agora é só subir a primeira linha. Aí, ó, tá começando. Vamos mais essa linha aqui só pra gente poder ver como que fica quando terminar o primeiro lado. Boa, segundo lado, iniciado. Tá, ó, vamos ser bem sinceros que ficou legal pra caramba. Eu vou fazer no resto, peraí. Eu fiz nessa primeira parte, mas eu vou fazer em tudo pra ver como que fica. Gente, eu acabei, até peguei uns foguetinhos aqui com a Eliza pra mostrar e pra ser sincero, eu acho que ficou incrível. Olha o resultado. Ficou muito engraçado, não, 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 não. Não, na moral, se esse vídeo aqui tiver muitos comentários, eu troco tudo, toda essa torre, toda essa escadaria, tudo que tá preto, eu troco por bloco branco. Eu queria colocar rosa, mas infelizmente não tem escada rosa, muro rosa no Minecraft, mas branco vai se ver que vai ficar tudo claro, ao contrário do Rock, né? Mano, ficou muito engraçado. Vamos ver a vista da Vila Várzea. Cara, mudou totalmente a visão daqui. Ficou incrível. Agora, eu basicamente me vinguei de todo mundo que me trollou enquanto tava fora de casa e melhor, eu fiz alguma coisa legal nas trollagens. Meu próximo plano é futuramente fazer uma base secreta totalmente distante daqui pra eu fazer uns planos maléficos e conseguir algumas coisas especiais. Porém, não hoje. Por hoje é tá bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Beijo de vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou e... Bye-bye.